Salve, salve, rapaziada! Me chamo Felipe Gaspar e organiza a Batalha do Tank aqui em São Gonçalo E, pô, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente Esse vídeo aqui vai ser um vídeo resumo do esse ano Como foi esse ano, vou falar um pouquinho E, pô, vou explicar pra muita gente que tá perguntando direto no Instagram No Direct, no Twitch, falando que a Batalha do Tank acabou Que eu parei de gravar, vou explicar os motivos Mano, como vocês me conhecem, sendo bem realista e sincero, tá ligado? Isso aí é meio papinho, meio enrolação Primeiro, vamos lá, antes de falar sobre o ano Vou explicar pra galera o que tá acontecendo É, infelizmente, há três meses de atrás, mais ou menos O YouTube teve uma atualização e, a partir dela Eu perdi boa parte da monetização dos vídeos referente a palavrão Que entrou o conteúdo do Family Friends Quem aí acompanha bastante YouTube, tá ligado? Então, nesse período aí, eu acabei produzindo cada vez menos Porque eu tive que fazer uma mudança interna de processo, trabalho, empresas Como fazer, porque eu não pretendo acabar com o canal nunca Mas eu também tenho que pensar que, pô, o canal como era uma forma de viver e trabalhar E conseguir ganhar um dinheiro pra bancar a Batalha do Tank Entre outros projetos Eu teria que refazer essa forma orçamentária pra poder continuar no processo Então, pra quem é fã de real, tá ligado? Gosta pra casa do trabalho, acompanha a Batalha do Tank Pode ficar tranquilo, mano Enquanto eu ainda tiver disposição e vontade E, pô, enquanto esse público ainda continuar da forma que tá vindo Pô, eu vou manter minha postura e vou trabalhar direto, tá ligado? E, pô, muita gente fala bastante besteira Como se a Batalha do Tank fosse acabar, toda hora Mano, eu ouvi esse papo umas quatro, cinco vezes É, mano, é simples Existe ciclo As pessoas vai, volta Mas quem é da Batalha do Tank, da Tank Family Quem tem um carinho pela casa, nunca vai abandonar a casa, cara Eu acho que, pô, boa parte do público perde tempo E já tem cinco anos de trabalho, tá ligado? É, essa mania de ficar comparando, brigando Essa vibe aí já foi, cara Quem é produtor cultural e trabalha pelo rap há bom tempo E quer viver disso há mais de, não só um hype, mas uma geração Uma hora cansa, tá ligado? Uma hora amadurece Então, tipo, não perca o meu tempo Se você não gosta da Batalha do Tank Falta uma merda, quiser acompanhar outra batalha Fica à vontade, tá ligado? Pode se inscrever no canal Acompanha quem você gosta Eu acho que quando a gente perde tempo focando, tá ligado? Em coisa que a gente não gosta Porra Aí se tem algo errado, tá ligado? Que tá dando audiência, orçamento, dinheiro, AdSense Enquanto você poderia estar fortalecendo algum projeto social da sua cidade, tá ligado? Mas, mano, e agora? Em resumo, passando Foi mais ou menos por isso que eu dei uma diminuída no volume Pretendo aumentar Graças a Deus que tô conseguindo ajeitar a casa O 2002 tá prometendo muitas coisas boas Então eu tô bastante confiante, feliz, satisfeito Acho que, porra, ano que vem vai ser um ano, tá ligado? E aproveitando esse momento Vou explicar que agora, essa próxima quarta-feira Vai ter a última edição do Tank Vai ser uma edição especial Quem quiser somar forças Mano, me manda mensagem Bora, vou trabalhar Vou fazer Não vou fazer nada especial em local privado, etc Vou fazer na praça pública E não tenho muita informação, mano Correria, infelizmente, equipamento do som esse ano Equipamento E o orçamento não foi tão legal Então é isso Vida que segue Mas quarta-feira agora, dia 27 de dezembro Vai ter a última edição E depois vai ter um hiato de férias Mas logo em janeiro já volta, tá ligado? E agora vamos pro tema do vídeo, né? Esse ano Porra, cara Esse ano aí Porra, porra Eu tô falando de conteúdo do Family Friend E esse conteúdo também não vai ser monetizado, né? Porque eu já tô xingando bastante Mas, galera Esse ano foi estranho, né, cara? E aí, pra vocês Como que foi esse ano Eu quero saber de vocês, mano Bota aí no comentário Sua opinião, tá ligado? Me fala aí se foi bom ou não Vou falar um pouco, mano Tivemos bastante altos e baixos, tá ligado? Da Batalha do Tank Tivemos várias edições épicas Batalha de Tri Foi uma inovação Algo que chegou pra ficar No cenário do Rap Tivemos edições especiais Como, pô Tank vs. Museu Primeiro Crossover Uma das batalhas talvez mais caras do Brasil Que aconteceu Sem orçamento de prefeitura Ou patrocinador E aconteceu na melhor forma Ou entre outros eventos Fiquei bastante satisfeito, cara Teve bastante edições fodas Bastante edições legais pra caramba Teve bastante edição merda pra caralho também Muita edição merda Muita MC merda Merda, merda Caralho Teve pra caralho MC merda Mas, mano Na vida é assim, né, cara? É 200 e pouco MCs, pô A joia Se todo mundo fosse bom Não teria joia Não teria MC bom Não teria MC histórico Não teria MC Mas é isso Foi bastante interessante Esse ano Tivemos Pelo menos Eu fiz 5 ou 6 eventos privados Esse ano Que graças a Deus A maioria deu certo Agora arrumamos a casa Todo final do ano Tirando o problema Que tivemos com o equipamento de som Que foi uma coisa Que atrasou bastante Entre outros problemas internos Graças a Deus Estamos chegando agora No final do ano E pelo jeito Não afetou muito Tivemos pelo menos 70 edições Esse ano Então, acho que o ano Foi bem interessante Não foi um dos melhores anos do Tank Confesso Não apareceu Grandes revelações Mas apareceu Diversos MCs bons E eu acho que o trabalho é isso, cara É uma eterna mudança É um eterno trabalho É uma eterna frequência Eu demorei 3, 4 anos Pra conseguir Conseguir algum fruto E, pô Tem muitos fãs aí Galera na internet Que fica querendo botar negatividade Atrapalhar Ou Falar besteira, entendeu? É desnecessário Então Eu confesso Não foi o melhor ano do Tank Também não foi o pior Tivemos remissas bons Batalhas boas Muitas batalhas ruins Muitas mesmas batalhas ruins E tivemos muitas coisas bizarras E engraçadas Galera Me chamo Felipe Gaspari Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo Acompanha meu canal Quem gosta do meu trabalho Fique só feliz, mano Que ano que vem É muita coisa boa Tem projeto novo Da Tank Family Que vai sair Oficialmente Vou estar com o meu grupo Com meus amigos Vou trabalhar com a galera Que eu amo, tá ligado? Então, pô Quem gosta de Felipe Gaspari Quer ver os trabalhos Gosta da galera Que está lançada do Tank Pode ficar tranquilo Que, mano Isso está longe de acabar Estamos apenas começando Nosso império Nossa história E se Deus quiser Daqui a 20 anos Uma geração vai olhar pra trás E vai ver a correria de muitos Como eu Como amigos Como o Gordo Como outros estão na correria Tá ligado? Que estão fazendo essa cena geral hoje Então, agradeço a todo mundo Muito obrigado Quem é inscrito Quem não é Se inscreva no canal Acompanhe o canal Que vou voltar com formato novo Novos conteúdos Novidades Canais novos O canal Felipe Gaspari Só pretende a crescer E ano que vem Se Deus quiser A gente chega a meta de um milhão Então, conto com todo mundo Muito obrigado E até mais E até mais